Você vive ao meu lado Eu não tenho você Existe algo errado Porém não sei o que Choramos sempre juntos Os nossos dessabores Vivemos lamentando Essa ausência de amores Você vive ao meu lado E eu não tenho você Você vive pra outro Que também nunca lhe quis E certamente faz pouco Do seu viver infeliz Enquanto eu quase louco Preparei o meu próprio fim Definindo pouco a pouco E você não gosta de mim Você vive ao meu lado E eu não tenho você Existe algo errado Existe algo errado Porém não sei o que Choramos sempre juntos Os nossos dessabores Vivemos lamentando Essa ausência de amores Você vive ao meu lado E eu não tenho você Você vive pra outro Que também nunca lhe quis E certamente faz pouco Do seu viver infeliz Do seu viver infeliz Enquanto eu quase louco Procurei o meu próprio fim Procurei o meu próprio fim Definhando pouco a pouco E você não gosta de mim Você vive ao meu lado E eu não tenho você E você vive ao meu lado